Pois até o mais implacável guerreiro, deve colocar a sua primeiro Salve, salve, manos! DIVIS mais uma vez, trazendo o react pra vocês E hoje vou trazer aqui, sem sacanagem, o som mais recente de Marquinhos O som de Enel, o nome é Energia, Enel é esse de One Piece, é claro Deus de Skypiea, né? Na verdade, a gente sabe que é apenas um fila da mãe com uma anomi, uma anomi logia Do tipo, gorogoronomi, tipo logia, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos nessa? Você sabe que eu sou chato pra caralho quando é som de One Piece Vamos ver de qual é, porque o Marquinhos, normalmente o Marquinhos surpreende Ele manda bem pra caralho Então vamos lá, Marquinhos, tá na tua mão, meu parceiro? Para entrar no clima da primeira Copa Carbono Zero Nossa, enfio abacaxi no meu custo, mano, não me põe repropaganda, senão Até aqui na Mix, saca de ser fenomenal Black no instrumental, tá ficando milionário também Na verdade, como diria Capitão América Existe um Deus, mas ele não se veste assim Ah, por isso que não é história de Capitão pra Lua? Roteirão que enfrentar o julgamento cruel Do céu Ai, os eletrocutores Segundo sete guerreiros tão invadindo o local Já vi tudo com meu mantra e sei que vai acabar mal Pra vocês invasores Esse mundo é meu É que de Skype e arredores Eu sou o Deus Gorogoro no Mi É Gorogoro Ele só não contava como Gomu Gomu no Baca Do golpe mais assustador que existe É um trap rock Ó, ó Ah, tem uns ajustes aqui Versos, edição Ah, do refrão e dos versos Ah, tá A letra é vazia A gente queria ajudar na letra agora É a edição da letra Mas eu sou o Juninho Que é a dor Onde eu ganho o céu É a dor E você é por causa dessa meu nome Ninguém riesga para ver meu Escavado de mim não vai E não só além do céu É a ferra do mundo de sal O que procura a garota O ouro não está mais aqui 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 Não Então Mel Mel Prói Ah Mas a profecia de Deus não falha Mas cê tomou um pau do chapéu de palha Deve ter sido uma barca menor Sem ele na porra da barca Na verdade acho que é porque eles tinham todo o ouro Você apelou para o ouro irmão Não? Volta de novo Volta nessa parte Eu adorei essa parte Calma, Eminem Ele é rap doante, gente Não é esse alt-fit não, tá? Esse alt-fit pós... Então é um erro de continuidade ali O alt-fit do Luca ali é pós time skip Na verdade é o relâmpago O relâmpago é um barulho Mas o próprio mangá tem essa disparidade A-bi-sur-do De tão bom Puta que o pariu Vai tomar no troço maravilhoso, Marquinhos Porra Ah, esse negócio é um negócio que Tipo, é claramente Você que não conhece muito de One Piece A maioria... O Oda faz muito disso Ele pega personagens e inspira na fisionomia de alguém que já existe No caso o Enel ele é inspirado no Eminem, tá ligado? Seria muito foda Mas muito foda mesmo Por ser um personagem de elétrico, né? E tal Então poderia ter inserido um Speed Flow Se ele pudesse ter colocado um Speed Flow Sabe? Do Rap Lord mesmo, tá ligado? Seria foda Inclusive Flash Beats Eu sei que você tá assistindo isso aqui Ou VG VG Beats ou Flash Beats Vocês dois que são pra mim São os mestres do Speed Flow Faz um som do Enel E lança um Speed Flow do Enel E no bagulho na pegada do Rap Lord Ou Rap God, tá? Fica à vontade aí Só falar assim Valeu de bobeira Valeu Dibs Valeu Dibs, tamo junto É só isso que eu quero Porque ficou muito bom E acho que combinaria E seria uma puta Um puta easter egg aí Pra quem é fã de One Piece Nerdola de One Piece Que nem eu e muitos aqui no canal somos Tá ligado? Por isso, inclusive Que o meu som do Django Ele tem a base dele Ele tem inspirações em sons do Michael Jackson E como na própria letra fala Acho que eu tenho toque Deixo a plateia em choque Parece que eu tenho toque Como o Jackson faço um walk Michael Jackson faço um walk Mas pareço o Tyler Estrela do Rock Porque ele parece um pouco com o Steve Tyler Certo? Inclusive o Steve Tyler tem dois personagens São duas estrelas Dois atores e celebridades Que tem dois personagens de One Piece E eu vou falar pra vocês O primeiro é o Steve Tyler Que tem o Django O Django e o Diamante Que é um dos capangas do Doflamingo Na saga de Dressrosa E o segundo é Caraca O Jim Carrey Que tem dois Os personagens que inspiram ele O primeiro é o Bon Clay Que ele é inspirado nele Quando tá no Debbie Lloyd O Lloyd De Debbie e Lloyd E o outro É o nosso querido Ciborgue Frank Que é o inspirado no Ace Ventura Isso no pré Timeskip No pós Ele é mais Arnold Schwarzenegger Ele é mais Terminator E outra parada interessante É um que na repaginada É um personagem que na repaginada Veio com uma outra referência Maneiro, né? Interessante demais Demais, 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 demais E também tem um outro Que é inspirado no Terminator também Esqueci De uma outra saga Mas aí eu acho que é o Não, é de saga É de filme É de filme Eu esqueci o nome do personagem Mas é um que tem Um braço mecânico grandão lá Esqueci o nome do Do personagem Enfim Beleza? Parabéns, Marquinhos Foda demais Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Beleza? Tamo junto Muito obrigado Vocês estão fodas Valeu mesmo É Beijo Fui! Tchau! Tchau!